Olá, mais um episódio do Web Show Podcast. Seja muito bem-vindo. E a frase de hoje é Ninguém amadurece sorrindo. Eita, tapa na cara. Isso quem falou foi a Suzy. Dona Suzy, seja muito bem-vindo novamente, bem-vinda novamente, né? Porque a senhora deu um chá de sumiço bom e largou aqui sozinha segurando a peteca. Mas graças a Deus, Deus é bom. Escuta as nossas orações, que é mais importante. E ela está de volta. Seja muito bem-vinda, sua linda. Oi, gente. Oi, amiga. Quanto tempo. Tava com saudade daqui de gravar, de estar aqui no estúdio, de falar com essa galera. Hoje eu coloquei um monte de nomes aqui pra beijos, porque é engraçado, né? Porque, assim, várias pessoas falaram assim, Suzy, a Neide gravou e você não estava. E eu achei muito bacana as pessoas já entenderam que a gente está aqui junto. Mas foi um períodozinho rápido. Foram só dois programas, então já estou aqui de volta. Gente, quase três meses, período rápido. Foi rapidinho. Mãe que ela é otimista. Foi desde de março, eu acho. Mas vamos lá. E aí, como que você está? Como que você... Já começou o programa dando tapa na cara das pessoas? Ninguém amadurece sorrindo. O que você entende quando escuta essa frase? Eu entendo que pra crescer dói, né, amiga? Pra amadurecer, realmente, nem sempre vai ser sorrindo. Ou seja, vai ter fases aí, oscilantes da vida. Não vai ser só sorriso. Mas que vai fazer parte da vida. E que, em algum momento, você vai olhar pra trás e falar Caramba, eu precisava passar por isso? Pra eu chegar nessa maturidade que eu tenho hoje? Nesse pensamento que eu tenho hoje? Acho que é isso. E você? Pensa o que dessa frase? Bom, eu penso o seguinte. Que amadurecer dói, como você disse. Tem alguém me ligando, mas com certeza é cobrança e eu não vou atender, né? Tô fora. E amadurecer dói. Mas existem alguns caminhos que a gente pode tomar que dói menos. Verdade. Entende? Então, às vezes, tem pessoas... Escolhas, né? Isso. Tem pessoas que fazem de tudo pra passar por certos perrengues. Ele pode amadurecer antes através de um conselho. Ele pode tomar caminhos que vão facilitar a vida dele. Não que vai ser fácil. Você escuta. Você escuta, conselhos? Demais. Escuta. Mas assim, você ouve e pratica ou você só escuta? Não. Quando eu escuto, geralmente eu pratico. E eu amo. Eu sou daquele tipo de pessoa que se eu estiver fazendo algo errado e você falar assim, Neide, opa, eu já entendi pelo tom de voz, pela forma de falar que eu tô fazendo algo errado. Entendi. E tem pessoas que não. Tem pessoas que muitas vezes você tá falando, você tá dando dicas. Oh, vai por aqui. Faz assim. E ela, não, eu sei tudo. E cuidado com esse eu sei tudo. Porque o caminho nem sempre é esse. Concorda? E você, escuta conselhos? Dá conselhos? Eita. Você tem uma carinha de teimosa. Eu tenho uma carinha, só a carinha. A chega falando na cara. Só a carinha que é teimosa? É do signo de touro. É touro. Taurina costuma ser bem teimosa. Você tem que argumentar muito pra mudar a minha opinião. Então, pra eu chegar e falar assim, não, realmente você tá certo. Mas é difícil admitir. Eu digo que, lógico, além do signo, né? Já tem a própria personalidade da pessoa. É. Que já é um pouquinho assim. Mas é incrível, desculpa te cortar, que a maioria das pessoas que eu conheço... De touro? Que são taurinas. São um pouquinho. Elas são teimosas? Não. Eu vou mudar o nome. Eu vou mudar o nome. Isso não é teimoso. Isso é persistência naquilo que você acredita. Pronto. Mas, às vezes, a teimosia, dependendo da pessoa, dependendo da pessoa, pode... É como a gente tá falando, amadurecer dói. E dependendo da teimosia, pode fazer com que você... Tipo assim, aquela teimosia sua te... Te dê mais problemas, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Não, não. Olha, vamos lá. Você me perguntou sobre conselhos, né? Mas bem que eu acho você bem madura. Eu acho você bem cabeça. Não acredito que você seja uma pessoa... Não, eu sou flexível. Que dê trabalho, que fica naquela... Não, eu dou trabalho, mas assim, geralmente eu sou flexível. Hoje eu sou flexível. Eu entendo, igual você falou, que eu não sei tudo e que eu posso pegar o que eu sei e agregar com quem sabe mais do que eu e unir e fazer um projeto bacana, melhor do que eu sozinha. Hoje, a minha mente é muito de trabalho em equipe. Quanto a conselhos, eu escuto conselhos às vezes. Eu não sou muito de ir atrás de conselhos, não. Mas eu tenho três, quatro pessoas, assim, na minha vida. Não mais que isso, que quando tá, assim, que eu vejo que tá difícil, eu falo, eu tenho que ligar e falar. Uma, inclusive, é uma madrinha de casamento minha. As duas são madrinhas de casamento. E eu ligo pra elas e falo, e aí, o que eu faço? Me ajuda. Eu até brinco com uma delas. Ela fala, mas você não me ouve. Aí eu, não. Eu escuto. Mas eu escuto uma parte. A outra parte, eu não escuto. É sempre... Mas te dá, de uma certa forma, te dá uma direção. Isso. Isso é bacana. Não vou falar que eu vou cumprir ao pé da letra, porque nem sempre a gente cumpre tudo ao pé da letra. Mas o que eu vejo ali, que eu consigo fazer, dentro da minha possibilidade, eu vou fazer sim, eu vou consertar, eu vou mudar, porque eu vivo consertando e mudando, né? Eu sou muito, assim, não tem como. Então, você é uma pessoa flexível. Sou, sou, sou. É flexível. Hoje, não era. Hoje, eu tô mais flexível. Então, essa dica vai pra você aí, que é teimoso, que não escuta ninguém, que não é do signo de touro, mas que é teimoso. Olha só, a teimosia, ela é boa, desde quando você acredita no que você está fazendo, e que você escuta conselhos que você vê que vai te tirar do foco. E, às vezes, chega a pessoa e fala, olha, eu acho que isso não vai dar certo. E você fala, vai sim. Sim, sim. E aí, tá tudo certo você teimar com isso. Exatamente. É nisso que eu falo sobre persistência. Isso, pra mim, não é teimosia. Isso é persistência. É persistência. Isso é acreditar no seu projeto, na sua ideia, na política que você criou ali, vamos supor, de empresa. Eu acredito na política da minha empresa. Então, eu não estou sendo teimosa. Por mais que alguém diga pra mim, assim, ah, mas eu acho que não tá legal, não tá correto, não é assim. Mas eu acredito naquilo. Mas eu também, gente. Eu persisto. Eu sei que você é assim também. Eu sou teimosa. Escorpiana. Não pode falar de mim. Eu falo qual a cor, aí a pessoa tem o laranja e o rosa. Aí eu falo assim, qual a cor você acha que fica melhor? Vamos supor que você fale o rosa. Eu vou falar assim, ah, mas eu gosto do laranja. É, ela é do contra. Eu vou com o laranja. Ela é do contra. Mas se eu concordar que você está certa, eu vou seguir o seu conselho também. Sim, sim. É, exatamente, é isso. É não abrir mão do que você gosta, do que você acredita, do que você quer, mas conseguir entender que ali, olha, não, aqui eu acho que eu posso ceder nessa parte aqui, sabe? Mas acreditar, eu acho que nós temos que ser persistentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um filho que ele é rapper. E ele é muito teimoso. Então, assim, no começo foi muito difícil pra eu aceitar que ele gostava de rap, que ele gosta de tatuagem. Falar em tatuagem, gente, eu fiz um aqui, ó. Você fez tatuagem? Dá pra ver aí. Uau! É um coração. Porque eu sou uma pessoa coração. É um coração. Minha primeira tatuagem. Oh! Que chique. Eu quase ia... Que chique. Olha, eu vou fazer isso também, um programa pra inaugurar minha tatu nova. Ainda não fiz, não, mas... Vai fazer um dragão nas costas, assim, tipo... Mas seria legal. E assim, eu passei a minha vida inteira achando tatuagem errada, não, que não discordo quem não gosta, respeito. Sim, mas com a mentalidade tradicional, digamos assim. É, porque muitas vezes a sociedade nos impõe, né, o meio que você vive. Então, eu achava assim, ah, tatuagem errada, se eu fizer, vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. E não. Né? Então, assim, hoje eu vendo o meu filho que ele gosta de tatuagem, ele é rap. Então, assim, quando eu encontrava com ele, eu falava assim, tá horrível essa roupa. E essa tatuagem? Porque eu já ia julgando. Uhum. Hum, entende? E hoje eu consigo entender e ter, assim, uma visão diferente de respeito. E quando a gente fala de temosia, a gente também entra um pouquinho nisso, porque muitas vezes a gente teima com as pessoas, a gente quer que elas sigam as nossas verdades, né? Sim, as nossas ideologias. Justamente. E aí a gente fica ali naquele mundinho fechado, não, e nem sempre. Então, assim, tem temosia do bem e tem a temosia do mal. É, a temosia do bem eu troco pela persistência. E a temosia do mal é ótimo. Agora, a temosia que ela é invasiva no outro, aí é... Você quer parar de bater no meu pé aí embaixo? É no seu pé que eu tô batendo? Você tá batendo no meu pé, sabe? Olha, gente, eu não precisava. Essas coisas que... Voltou implicante, ela voltou implicante. Essas coisas que as pessoas que estão assistindo não precisam saber, entendeu? Fala aí, coisas que as pessoas não precisam saber. Aí, eu batendo no seu pé embaixo, tá? Mas ninguém tá vendo. A câmera não vai lá. Sim, mas a gente tem que ser real. É verdade. Aqui o programa é real. É real. E a gente é real. E eu sou essa pessoa e ela é essa pessoa. Falando em real, vamos lá. Durante o programa, eu vou distribuindo os beijos. Eu quero mandar um beijo pra uma menina. Eu realmente não sei o nome dela, mas o apelido dela é Dondinha. Ela fez ontem minha unha. Com certeza, Dondinha quase não tem, né? Então, ela vai saber que é ela. Dondinha fez minha unha ontem, fez meu cabelo. E aí, eu disse, eu vou amanhã gravar um podcast toda linda que você me deixou linda. Ela disse, podcast. Aí, eu fui mostrar pra ela. Ah, não. Você vai me mandar o link, vai me mandar beijo. Então, Dondinha, um beijo pra você. Tô aqui agora no podcast, ó, com a unha linda. Você faz parte disso. Obrigada pelo seu trabalho, pela sua entrega. As clientes, eu sei que você ama fazer isso. Ela falava o quanto ela ama ser manicure, cabeleireira, né? E ela enchia os olhos de lágrimas. Ai, que bonitinho. Falando. E eu achei aquilo. Eu falei, gente, eu sei fazer, né? Eu quero mandar um beijo também pra Dondinha, porque ela me fez ficar emocionada. Nossa, ela fala assim, isso aqui é minha vida, minha paixão. E eu achei interessantíssimo. Porque eu sei fazer unha, cabelo, mas eu não é, já não é meu estilo, assim. Como profissão, não é, não é pra mim. Eu faço de vez em quando lá em casa, faço a unha, pinto e tal, mexo o cabelo, mas nada demais. Eu também quero mandar um beijo pra Neide. E aí, Neide? Eu. Você? É, que eu arrumei o meu cabelo. Eu arrumei a minha própria unha. Deixa eu ver. Olha, ela pintou de rosinha. É verdade. E o meu cabelo também. Gente, inclusive, eu tava bem blonde na outra gravação. E Marilyn, né? Marilyn Monroe. E aí... E agora ela mudou. Dei uma acinzentada no cabelo, pintei mais o fundo. Dei uma mudada, porque eu acho que mudar é preciso desde que você se sinta bem. Você tá bem? A mudança é importante, né? Eu gosto daquele loirão, assim. Eu sinto eu, assim. É mais sua cara, assim. Eu gosto desse também, mas eu tô tão acostumada a te ver com o outro. Você viu que ele não me conheceu, né? É, ele... Ai, acho que gravei com você, já não sabia. Achei tão bonitinho ele falando. Mas, assim, eu gosto de mudanças. Eu acho que, hoje em dia, eu mudo até menos do que antes. Porque, antes, eu entrava de férias no trabalho. Eu voltava a loura, eu voltava a cinza, eu voltava de cabelo de chocolate. Uau! Eu nunca fiz isso, gente. Eu achava muito legal isso. Eu nunca fiz essas coisas. Então, todo mundo já ficava esperando a sentir cor. Eu sou de cortar. Ela vai voltar com o cabelo cortado ou pintado. E é sempre um recomeço. E eu tô muito feliz de você estar aqui hoje. Porque eu tô me sentindo leve. Eu gosto de bater esse papo com você. É, eu também. E eu acho que você tem tudo a ver com o programa Web Show Podcast. Eu já ia falar Web Show em destaque, podcast, TV Web Show. É porque dentro da TV Web Show tem um monte de programa. Aí, a gente se confunde. O Web Show destaque... Como é que é? É destaque Web Show. Aí, já foi. Mas pode entrar aí, gente. Ó, quem tá assistindo, pode entrar aqui no nosso canal, né? Que é o canal da TV Web Show. Você vai ver lá, ó. O TV Web em destaque. As entrevistas que ela já fez. Com um monte de famoso aí. E também assistir a Suzy. Já tem os três, né? É, tem dicas de saúde. A gente também, agora, o podcast. Então, tem vários programas dentro da TV. A gente vai falar com dicas de saúde, dicas de segurança. Ah, falando nisso, né? Fala aqui pra gente um pouco sobre os cursos, né? Você fez um curso aí muito bacana. Sim, eu sumi por conta disso. Estava estudando. É, só pra relatar aqui. Ela sumiu porque ela estava estudando e melhorando pra que ela possa falar, né? Como é que fala? Falar com certeza do que ela sabe. Propriedade, né? Propriedade, isso. Obrigada. Propriedade. Sobre o assunto. Então. Primeiro, qual é o curso mesmo? Bombeiro civil. Brigadista, né? Assim no popular. Isso é porque a gente ensaiou três vezes. Não, a gente não ensaiou, não. Ensaiou, sim. Para com isso. Então, vamos lá. Tô brincando, gente. Brincadinho. Vamos falar sério agora. A Neide me quebra. Toda vez ela faz isso comigo. Ela fica sem graça. Eu fico vermelha. Olha, eu fiz dois cursos. O curso de bombeiro civil. Que é popularmente conhecido como brigadista. E fiz o curso de socorrista. Explica um pouquinho sobre o que é ser um bombeiro civil. O que é ser um bombeiro civil? Vamos lá. É trabalhar na prevenção e combate a incêndio. Então, trabalho em edificações, olhando a questão dos extintores, se estão funcionando, a parte da eletricidade, bombas de água, ver se tem, se pegar fogo, qual é o lugar, qual é a saída de emergência mais próxima para evacuar o prédio, sabe? Ali para resguardar ou proteger o maior número de pessoas possíveis. E dentro desse curso de brigadista tem também os primeiros socorros. Porque eles não só trabalham em combate a incêndio. Eles também trabalham na parte de, vamos supor, você pegou fogo em algum lugar, você se machucou. Eles vão prestar também os primeiros socorros para você. Até que chegue o bombeiro. Até que chegue o bombeiro, o militar, o bombeiro militar. Então, o bombeiro civil faz isso. Além de tudo, você vai ver aí o bombeiro civil também dando instruções de prevenção e combate a incêndio para casas, para residências, para apartamentos. Então, pode trabalhar de várias formas. Pode ser instrutor, pode ser chefe também, chefe de brigada, que a gente fala, né? Chefe ali de um grupo de bombeiros civis, de um grupo de brigadistas. Então, tem tudo uma, como que eu falo, uma logística de aprendizado. Lógico que o brigada tem uma função ali limitada na prevenção e combate a incêndio. Aí o chefe já tem uma outra função um pouco maior. Já vem, então vai assim, o instrutor também já tem uma outra função um pouco mais elevada. Mas, muito feliz de ter feito esse curso e de ter passado nas provas. Porque, assim, as teóricas não. As teóricas a gente estuda e passa, mas a física realmente foi um pouco desafiador. E para quem era obesa, né? Tu sabe. E, assim, nesse processo de emagrecimento e tudo, foi desafiador. Mas, fiquei muito feliz, consegui de primeira e fiquei muito feliz com tudo. Estou muito feliz com isso. Celebrando, né? E aí, aprovada pelo CBNDF, né? Que é o Corpo de Bombeiro Militar do DF. Ah, gente, é muito... Tô com vontade de apertar um processo. E, como Bombeira Civil, hoje, para mim, né? Eu tenho algumas coisas que eu posso agregar na vida das pessoas. Tanto das pessoas que me seguem, né? Dos meus seguidores, quanto das pessoas que eu trabalho. Por exemplo, eu trabalho muito com idosos e você sabe, né? Eu tenho uma empresa de cuidado com idosos. E, dentro dessa empresa, eu faço palestras para as pessoas que trabalham comigo. E é legal que você vai poder agregar um ao outro, né? Exatamente. E as pessoas também que estiverem com você, vai se sentir um pouco mais seguras. Mais seguras. Por exemplo, agora eu tô com o hábito, né? A mania. Vou até falar para você conferir lá na sua casa. Eu chego na casa, assim, de quem eu tenho intimidade. Eu já vou lá. Como é que tá o seu GLP, né? Que é o seu gás. Como que tá o seu gás de cozinha? Para eu olhar a mangueira. Você sabia que aquela mangueira vence? Que aquele registro vence? E você precisa trocar. Porque, senão, você diminui a segurança dele. E pode, sim, causar um incêndio, ou um princípio de incêndio, ou uma explosão, um vazamento. Isso aconteceu no meu prédio, acho que semana passada. Teve um gás que deu problema lá. Porque o registro tava vencido. E a mulher foi mexer, acho que trocar. E não tinha ninguém, né? Pra trocar, ela foi trocar sozinha. O registro deu algum problema e quebrou a válvulazinha que fica de dentro. Porque não tem uma válvulazinha? Quebrou aquilo e o gás ficou vazando. Teve que chamar o bombeiro. Foi bem complicado. Então, assim, quando você entende dessas coisas... Eu não sabia disso. Sinceramente. Pode ser até muito leigo pra quem já sabia. Falar assim, cara, eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo um dia. Eu não sabia. Por conta que uma colega minha também falou, Neide, essa mangueira, ela vence. E aí sim, eu fui lá olhar e realmente, ela tem uma data de validade que tá escrito lá. Inclusive, são cinco anos, são cinco anos. E assim, lembrar sempre, não é só a mangueira que vence, gente. O registro também vence. O registro também. É junto. É tanto que tem aquela mangueira aqui que não é... Tem uma de plástico, né? Que já vem ali a data de validade nela. E tem uma que é de metal. Não tem uma de metalzinha? Aquela de metal, a data de validade dela tá no registro. Então, é importante saber. E aí, como agora eu sei disso, eu posso instruir os idosos que eu atendo eles. Fiquem mais atentos, né? Sim, fiquem atentos. Porque quantos idosos não moram sozinhos? E aí vai fazer uma comidinha, alguma coisa, esquentar alguma coisa no fogão. E aí acontece um acidente desse. E são acidentes, assim, que podem ser evitados com uma medida de segurança, com informação de qualidade. E eu busco isso, sabe? Eu busco não só aprender, mas eu busco informação de qualidade pra eu levar pros meus seguidores, pros meus amigos, pra quem tá comigo. Então, acredito que é isso. E além disso, tem a questão dos primeiros socorros, né? Os primeiros socorros é a mesma coisa. É a gente trabalhar principalmente com prevenção. É entender que ali tem um cantinho ali que você pode se cortar, sabe? E aí, é trabalhar também com prevenção. E eu trabalho muito com prevenção. Eu gosto... Eu acho que um acaba precisando um do outro, né? Sim, sim, lógico. O socorrista abrange mais coisas, porque você pode trabalhar em ambulância, fazer eventos, né? Por exemplo, cobrir eventos em estádio, festas, entre outras coisas. Assim como o bombeiro civil também. Você vai aí no Gustavo Lima. Sei lá, mais de 20 bombeiros civis estão lá guardando o pessoal. Aí você tá lá assistindo, né? O Gustavo Lima. Aí passa mal, fala o que eu vou fazer. Olha lá, o bombeiro civil tá ali. Aí não esqueça, você que é bombeira, né? Fica lá assistindo o Gustavo Lima e esquece que tá lá. Não, não pode. Vamos trabalhar. Isso não pode não, é trabalho. Amiga, mas que bom, viu? Então é isso. Que legal, que é importante a gente falar disso, até porque muitas vezes estamos em casa, não temos a noção que uma mangueira pode vencer e pode romper e trazer um dano muito pior, um acidente terrível, né? Exatamente. Então você aí que assiste o programa Web. Show! Meu Deus do céu. Ô, cadê sua cabeça, velho? Traz ela de volta aí. Gente, é muito importante a gente ficar atento às dicas, porque... Hoje em dia, às vezes uma coisinha que é tão simples, quando você vê é um problema danado. Então fica, aproveita e vai lá agora. Vai, vai lá, dá uma olhada lá na sua mangueira. Na mangueira do gás aí. Vê se tá vencida no registro também. Pronto. E se tiver, troca, pelo amor de Deus. É, já troca. Troca, troca, né? Porque senão você não vai nem assistir o próximo programa. É perigoso. Nossa, ela é terrível. Mulher, é perigoso. Ela é terrível. Mas não é perigoso. Mas é verdade, gente. É muito perigoso. A gente brinca com isso, porque a gente é palhaça. Tudo a gente fala brincando. Tu é palhaça? Eu sou. Ela falou que ela é palhaça. A gente vive brincando, eu e a Neide. Por mais que a gente fale sério, e a gente sempre vai colocar uma brincadeira ali no meio. Mas é muito sério. Gente, a Suza, se ela olha pra mim, parecendo que, tipo, a minha mãe, assim, quando vai me dar uma Neide, eu vou te pegar depois que acabar o programa. É porque ela me deixa vermelha no meio da gravação. Não, mas assim, a gente fala de uma forma lúdica. Não ligo não, relaxa. Pra que a gente possa, por mais que seja uma brincadeira, é sério, o programa é sério. A gente tá brincando, mas isso é só uma forma de distração, que é verdade. Você precisa ficar mais atento sobre tudo, né? Sim, sim, sim. E não só sobre o gás, né? Mas sobre tudo. Sobre tudo. A gente tem que estar esperto. Sim, sim. E, olha só, uma coisa que eu acho, parece assim, bobeira, mas que eu morro de medo, sabe o que que é? Uhum. Choque. Ah, choque elétrico. Choque de ferro quando de passar. Choque de chuveiro. Coisas que a gente, às vezes, nem pensou muito, né? E são coisas, você concorda que são coisas cotidianas? É do dia a dia. E aí, se acontecer, você faz o quê? Um exemplo. A pessoa, você tá com duas pessoas na sua casa. Uma pessoa, tava lá passando ferro, passando roupa, né? E, de repente, começa a levar um choque. O que que você faz? Primeiro que não pode encostar, né? Que a pessoa, o choque passa pra pessoa. Não é isso, eu já ouvi falar disso. Não, mas o que que você faz? Desliga a chave? Desliga a chave. Ah, acertei. Mais rápido possível. E, assim, mas tem gente que, na hora do desespero, o que que vai fazer? Tentar acudir a pessoa, né? Exatamente. Então, é essa frieza que o bombeiro... E que a gente precisa ter, sabe? Porque vai mais pela emoção, né? Isso, isso. E quando você sabe, você sabe, você vai olhar e falar assim, não. Porque tem uma coisa que a gente aprende, que é muito bacana, nesses dois cursos que eu fiz. Primeiro, eu. O que que significa primeiro eu? Primeiro, a minha segurança. Se cuidar primeiro pra quê? Eu preciso... Vamos lá, você está tendo um choque. Mas pra eu conseguir salvar você, eu preciso estar bem. Então, pra eu tocar em você, a energia precisa estar desligada. Pra eu ver como é que você está, se você... E você observa que são coisas simples? Simples. Como uma mangueira, como a gente está falando, né? E se tornam grandiosas porque a maioria da população não sabe. E aí, na ânsia de ajudar, né? No ímpeto ali, na emoção de ajudar, vai lá e gruda na outra pessoa. Aí, pronto. Você tinha um problema, agora você tem dois. Eu tenho dois. Então, eu acho que... Acho não. Até lembrei do meu professor agora. Meu professor, a gente não pode falar nada de eu acho. Eu tenho certeza. Aí, eu falava assim, eu acho. Eu acho? Eu acho, não. Tenho certeza. Lembrei dele. Você tem certeza que se você não se cuidar, você vai se matar. Professor Ascioli, eu tenho certeza, viu, Ascioli? Manda, né? Um abraço pra ele. É, um abraço pra ele. Ele é um querido. Ele é bombeiro aeródromo, até. O professor Ascioli, ele disse, tenha certeza do que você vai fazer. Que seja simples a sua tomada de decisão, mas não chega ali no ímpeto. Não, para e pense. O que eu posso fazer nisso aqui? Como foi que eu aprendi? É tanto que são coisas básicas, e eu acho que a gente tinha que aprender na escola. Sabia? Você falou tudo. A gente tinha que aprender na escola essas coisas, porque... Você falou tudo agora. São coisas simples e que a gente pode evitar tanta coisa. Tanta coisa. Evitar queimaduras, incêndios, assim... Você falando isso aí, agora eu... Desculpa. O que que houve? Eu falei assim, vai lá e dá uma olhada na borracha da sua... Como é que fala? Na mangueira. Da mangueira. Do seu bujão, senão você não vai assistir o programa. Tu ouviu? Agora que ela... Agora... Você viu como que ela é? É pra você pensar no tanto que isso é sério. A gente tá brincando, mas é muito sério. É sério. Porque se dá uma explosão, não tem nem tempo, não tem ninguém chegar, não dá tempo. Não dá tempo. Então, assim, eu tô brincando, mas isso é muito sério. Não dá tempo. Uma explosão com GLP, né? Ele pode, por exemplo, pra quem mora em casa, pode destruir uma casa. Só pra você ter ideia, ele ultrapassa o telhado. Assim, a força, a força dele. Pode pegar vídeos na internet que você vai ver a questão de explosão de GLP. E se for em apartamento? Vai explodir também o seu vizinho, que muitas vezes olhou a mangueira e não tá vencido. E vai abalar a estrutura. Ele não tá com problema nenhum. Então, assim, mexe tudo. Então, não é uma coisa. Quando a gente fala que... Vamos lá. Cuidado com quem você coloca no seu barco. Não sei se você já ouviu isso. Não. Eu já ouvi uma metáfora dizendo assim. Cuidado com quem você coloca no seu barco. Já vi a historinha do Jonas lá da Bíblia? Jonas fugiu. O Jonas, que foi pra barriga de um peixe? Já. Já ouviu? Já. Então, ele entrou num barco fugindo, né? Fugindo de Deus. Deus mandou ele ir pra algum lugar e ele fugiu e entrou em outro barco. E aí, começa uma tempestade, uma tempestade. E o pessoal começa a jogar as coisas fora pra o barco não afundar. E o capitão foi perceber depois que tinha um cara deitado lá embaixo. Quem é esse cara? Quem deixou esse cara entrar no meu navio? Foi o Jonas. Ele não sabia que o Jonas tinha entrado. E aí, ele disse assim. E agora? Você sabe por que isso tá acontecendo? Porque é por conta da tempestade? Ele disse. Sei. Me joga no mar que vai passar. E, realmente, ele tava, né, em desobediência ali. Aí, jogaram o Jonas no mar. A tempestade passou e eles foram embora. O que isso significa? Cuidado com quem você bota no seu barco. Porque, às vezes, você não sabe. A pessoa tá trazendo uma tempestade ali pro seu barco. Então, quando a gente coloca, ou não, a nossa responsabilidade de segurança dentro da nossa casa, você atinge todo mundo do barco. Você não atinge só você. Você atinge todas as pessoas de um prédio. Você não atinge só você. Então, cuidado, quando a gente fala desse cuidado aqui, né, é uma metáfora que eu não sei se casou muito bem, mas tudo bem. De repente, o povo entenda depois. Mas quem já sabe da metáfora vai entender. Talvez ele vai entender. Mas cuidado. Sabe, às vezes, você tem toda uma prevenção, o prédio tem toda uma prevenção, mas tem uma pessoa que não faz. E essa pessoa pode colocar tudo a perder. Vai abalar tudo, né? Isso, isso. E aí vai impactar todo mundo. Mas também a gente vai falar um pouco aqui sobre aquelas pessoas que, mesmo sabendo de todas as informações, elas ainda ficam meio avoadas. Imprudentes. Então, assim, quando eu falo, presta atenção um pouco nas coisas, vai lá, tudo bem, a gente leva na brincadeira, mas isso é sério. Senão, você não assiste nenhum próximo programa, porque pode acontecer uma tragédia. E é verdade. Entende? Mas mudando de assunto. Agora, você falou sobre metáfora. Eu amo metáfora. Ama? Eu acho muito legal quando... Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de usar muito no dia a dia. Sim. Inclusive, um dia eu falei assim, olha, senão a pessoa acostuma. Isso é uma metáfora, né? Comer ali, é... Comer sempre arroz com feijão. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, não, mas eu não como arroz com feijão. Aí eu falei assim, metáfora. O que que eu quis dizer? Eu quis dizer, assim, que tem pessoas que... Você acostuma a fazer a mesma coisa todo dia, assim. É, ela acostuma. Fica confortável. Fica confortável. Então, assim, não, você não precisa se acostumar com as coisas que estão ali paradas na sua vida. Você pode mudar, você pode transformar. Sim. Olha um exemplo a Suzy. Ela tá sempre procurando algo pra melhorar a qualidade do trabalho dela, melhorar como pessoa. Aprender pra ela poder falar com propriedade sobre tudo. E ela entende, isso é tão bacana, isso é tão legal. Porque quando você fala assim, eu cuido de idosos, olha o cuidado. E através desse curso que você fez de bombeira civil, não é isso? Isso. Pra não falar errado. Você vai ter um olhar muito melhor sobre o seu trabalho. Quando você estiver olhando um idoso, você já vai se preocupar com isso, com aquilo. Sim. E é muito bacana, gente. E não é brincadeira. Não. Não é. Porque como a gente tá falando aqui do choque de uma mangueira... Pode acontecer. Pode acontecer comigo, com ela. E aí? Se você tá ali, ah, mas a mangueira eu nunca nem olhei. Agora você vai olhar, eu tenho certeza. Aham. E quanto a idosos, eu penso também, assim, eu gosto sempre, como você falou, não é só cuidar. Cuidar, Neide, qualquer um cuida. E olhe lá, né? Qualquer um cuida, assim, no geral. Você vai pegar cuidador de idosos que tem cursos de 10 horas, 5 horas, 8 horas, e fala, não, sou o cuidador. Beleza. Cuida. Agora eu quero ver você cuidar, trazer qualidade de vida e longevidade pra essa pessoa. Porque não é só cuidar. Cuidar até uma pessoa... Vamos supor, a minha mãe. Minha mãe nunca fez curso de cuidador. Minha avó fraturou o fêmur, teve um problema, a gente passou a cuidar da minha avó. Ninguém sabia cuidar, mas aprendeu, certo? Na prática, porque a necessidade bateu a porta, então a gente teve que aprender. Ok, uma pessoa dessa cuida. Mas uma pessoa que ela é qualificada, que ela se prontifica a estar ali, todo dia, melhorando, melhorando, melhorando a sua entrega, é diferente. É diferente mesmo, assim. E eu gosto de, todos os dias, buscar um pouquinho, ser melhor pra o meu cliente. Não só pra o meu cliente, mas pra mim também, sabe? Eu preciso falar, não, peraí, onde eu posso mais? Mas não são sobre o que tá fazendo, né? Tem pessoas que é tão automáticas, elas fazem um curso e elas param. Ah, pronto, já aprendi. Aí, se você falar qualquer coisa fora daquele conteúdo... Não sabe, não sabe. Fica toda atrapalhada. Então, é importante você estar sempre fazendo a reciclagem. Você tá sempre se aprimorando pra que você possa levar sempre informação, né? Sim, sim. Não só informação, mas conhecimento. E o bacana é que eu alcanço não só as pessoas que eu cuido. Eu alcanço amigos, amigos de amigos, a galera que segue. Não só as pessoas que me pagam pra ter serviço. E esse é meu prazer. Eu não sei se você tem algum... Sabe aquele feeling, assim, pro social? Pra ações sociais? Eu tenho... Isso queima dentro de mim. Assim, essa questão da doação. Isso. Da doação. Da doação. Isso, pra mim, quando eu posto alguma coisa na minha rede social sobre saúde, ou quando eu falo aqui com você, é o que... Eu falo assim, como que eu posso ajudar? Sabe? Realmente é doando, doando, doando. Eu sou apaixonada em fazer esse tipo de doação, de social. De você não ter acesso e eu falar não. Mas, peraí, porque eu sei. Um pouquinho mais eu posso te dar esse acesso. Sabe? Isso é muito importante. Eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada por isso. Ah, para que eu vou chorar. Ah, eu já quero chorar. Não, eu vou chorar não. Mas, que bom, né? Isso é muito legal. A gente brinca, como a gente fala. Sim, sim. Mas é muito importante. Eu olhei ali pra ele, eu pensei que ele ia dar pra você. Não. Há quase na hora, Neide. Ah, não. Ainda falta tempo ainda. Falta muita coisa. É muito bom a gente poder saber do que fala, né? Ter conhecimento no que faz. Eu acho muito legal. E aprimorar, né, amiga? E aprimorar. Eu fico muito feliz por você. Mas, mudando de assunto... Você é linda. Gente, vocês viram que eu já dei uma fungada aqui nos nariz, aqui umas dez vezes, né? Gente, eu ri. Você falou aí, você é linda. E hoje eu achei muito engraçado. Você é catarro mesmo. Tá gripada. A menina tá gripada. A menina tá gripada. Gente, eu acho que não tem ninguém que não gripou. Ô, Ítalo, você gripou, Ítalo. Gripou. Até o Ítalo gripou. E eu que tenho sinusite. Aí, tá vendo? Gente, lá no meu curso era assim, ó. Ai, gente, tô com febre, não vou pra aula. E tosse, espirra, e catarro. E era desse jeito. Eu vou te falar uma das coisas que me incomodam muito na sinusite que eu tenho. É a dor, a dor. Gente, é muito chata. É aquela dor de cabeça que não passa com... É verdade. Uma medicação, sim, você tem que tomar específica ali, né? Mas aí eu assisti algumas dicas... Tem alguém me ligando também. Será que é cobrança? Esse número aí parece de cobrança. Mas eu não tô devendo, não, até onde eu sei. Ô, deve ser pra oferecer cartão. É, oferecer cartão. É verdade. Ó, uma hora dessa a gente vai atender aqui, ao vivo, no programa, atender? Botar no Viva Voz pra ver o que que é. Vai ligar pra alguém? Ligar pra alguém? Pra quem? Ó, mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo também aqui pra uma menina. Eu fui numa reunião esses dias e ela disse assim... Suzy, eu assisto todos os seus podcasts. E eu disse... Ai, que linda. Eu nunca vi a mulher na minha vida. Não a conhecia. Sabia e tudo dela, mas eu não a conhecia. E ela falou assim... Eu vi o primeiro programa que você falou sobre isso, aquilo, aquilo. Você e a Neide, sabe até teu nome, viu? Sabe de tudo. Tá tinta, né? O nome dela é Wanda. O esposo dela é Wesley. E a filha... Eu esqueci. Mas eu sei que ela assistiu. Wanda, um beijo pra você. Obrigada mesmo pela sua companhia, tá bom? Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz quando ela falou. Falei, tem que contar pra Neide. Um cheiro pra você, viu? Continue aqui, ó. E ela até comentou sobre a entrevista da Daniele com você sobre o TDAH. Ai, que fofa! Que linda! Beijo! Ela comentou. A gente ficou conversando um monte, assim... Foi muito especial. Olha, e como já tinha tempo que eu tinha vindo no programa, quando ela falou eu... Ai, que saudade! Foi tipo isso. Foi muito bom. E eu senti sua falta de verdade. Eu vou pular aí, eu vou pular aí você. E eu queria ter conhecido a Fabiana também. Um beijo pra Fabiana. Gente, a Fabiana... Falei com ela no WhatsApp. A Fabiana é uma linda. Ela é. E aí eu falei pra ela, Fabiana, vamos marcar pra você me dar um tapa no meu visual, minha filha. Ela é top. Ela é maravilhosa. Ela tá fazendo... Tô seguindo ela lá. É um... Café com estilo. Glow up, né? Acho que é glow up, não sei o quê. Café com... Café com estilo. Com estilo. Muito bacana. Um grande beijo pra Fabiana. E pra Daniele também. Eu gostei da entrevista. E pra todas, né? Que já participaram aqui com a gente. A doutora Elane também já passou aqui. Um cheiro pra vocês. Muito obrigada. Quem mais? Acho que só, né? Pela confiança, né? Pessoal? Acho que sim. A gente já está no oitavo. Eu não sei. Podcast. Posso colar aqui? Vai, cola aí. Eu não sei. Então, gente, eu quero mandar um grande beijo pra todo mundo que tá sempre conectado com a gente. Pra você que se inscreveu no canal, pra você que não perde nenhum episódio, pra você que fala assim, Neide, eu amo o jeito que você fala, o jeito que você... o jeito que você é. E é isso. Aqui a gente é o que é. Sim. Na nossa simplicidade, a gente vai levando a informação. Gripada ou não. Gripada com sinusite, seja lá o que for. Mas a gente tá firme e forte. Verdade. E o melhor é saber que a gente faz o que ama. É hora da água. Gente, hoje eu tô numa sede. Já bebi, ó. O que que você... Um copão aqui de água. Você tava bebendo ontem? Vem cá, meu lindo. Me dá água aí. Você tava bebendo ontem? Não. Não. Não sou de bebida, não. É não? Você não bebe? Não, eu bebo. Eu bebo água. Não, assim... Pareceu que eu bebo, né? Gente, eu bebo, inclusive. É o bebo. É o bebo. Eu já misturei bebida. Mudando aqui totalmente o assunto. Mas já que a gente tá falando de bebida. Já? Conta. Eu já misturei bebida. Eu já fiz coisas. Já tomou porre, né? É porre que fala? Já tomei porre. Já acordaram outro dia assim. Caraca, gente. Eu tomei banho ontem. Meu Deus, sério, amiga? É. Pode vir aqui. É um monte de rir dele. Ele é muito prestativo. Obrigada, viu? E assim, eu já tomei porre, já bebi sim, já fiz barraco. E eu sou daquele tipo, se me estressar e vir pra cima, a porrada come. É verdade. Você tem cara de barraqueira. Obrigada, querida. Tenho mesmo. Você tem cara, amiga, de barraqueira. Eu sou barraqueira. Meu Deus. A gente vai manter amizade com esse tipo de pessoa. Assim, não é questão de ser barraqueira. Eu depende. Eu já fui mais também. Eu já tive uma fase da minha vida que as pessoas cagavam na minha cabeça. Falavam o que queria. E eu simplesmente me retraía e deixava passar. E depois eu ficava falando sozinha, em casa, as respostas que eu poderia ter dado pra pessoa. Olha só. É, aí você pensa, caramba, por que eu não falei isso? E eu falava assim, por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? Aí eu ficava repetindo. Vamos lá. Você conhece um meme falando sobre isso? Não de barraco, mas você conhece a Jujô Todinho. Jujô Todinho deveria ser barra barraqueira, né? É, você conhece aquele meme dela que fala assim... Mas não é que ela é barraqueira, ela é autêntica. Ela é autêntica, né? Ela é daquele jeito. Olha, eu ri tanto esses dias vendo uma cena dela na casa, né? No reality onde ela participou. E aí ela chegava assim na cozinha, licença, licença que eu tô estressada. Eu preciso me desestressar. Aí ela pegou... Eu não sei exatamente o que foi, mas ela pegou duas coisas assim e começou a bater em cima da pia. Ah, sai raiva, sai raiva. Tipo, batendo assim pra tirar o estresse. Aí ela... Tô leve. Pronto, pronto. Já tô... É assim demais. E faz sentido. Tem gente que quebra prato, né? Faz alguma coisa assim. Eu acho que é muito importante a gente se expressar. Muitas vezes guardamos tantas coisas do dia a dia, de alguém que te pagou, de pessoas que querem chegar a jogar a verdade. Eu falo assim, barraqueira, mas eu não sou de enfrentar ninguém. Não sou de ficar caçando briga. Mas eu sou do tipo assim, não mexe, não venha, porque vai dar. Você vai ouvir. Então, assim, me deixou quieta no meu canto, não me insultou. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, quando eu falei lá, né? Falei assim, no caso, já fui mesmo de escutar coisas, de neguinho falar o que queria. Neguinho branquinho, amarelinho, todo mundo. E eu ficar assim, né? Tipo, por que que eu não fiz isso? E hoje não. Hoje eu tenho uma concepção diferente. Hoje eu penso assim, respeita pra eu te respeitar. É pra depois fazer meme, né? Não, não. Entendeu? Vai pros stories. Se é pra dizer, sou barraqueira, sou. No sentido de me defender, entende? De respeito e tal. E hoje em dia, né? Ficou parecendo assim aquela coisa, todo mundo é barraqueiro. É porque a gente tá numa época que as pessoas estão se defendendo mais. Sim. Impondo, né? Se impondo, ei. Me respeita. Ela tá que grava aqui. Vai pros stories. Mas é... Mas não importa, né? Mas é bom evitar um barraque, né? Agora a gente tava falando sobre bebida. Então, assim, eu já bebi, gente. Já bebi, já fiz barraco. Lembra que a gente falou lá no primeiro programa, eu sou a ciumenta? É, ela é ciumenta. Sou a ciumenta. Eu também sou a ciumenta. Hoje eu sou ciumenta mais de amiga do que de relacionamento. Mas eu não gosto dessa coisa da bebida pra perder o controle, pra esquecer quem eu sou. Eu acho que é muito chato isso, no outro dia você ficar... E aí, o que que eu fiz? Não. Eu acho que quando você tiver uma noção que você tá ficando meio bebinho... Aí, o ciumenta dá uma maneirada, bebe uma aguinha pra dar uma hidratada. É, é água, gente. É um copo. Já que eu ia aquela lá, é um copo de... Agora, se você estiver no meio da sua família... Aí pode. Não sei, porque depende do barraqueiro que você é, né? É, depende. Porque tem gente que bebe, caça confusão. Tem gente que bebe, mente. Tem gente que bebe, fica rico. Bebe, mente? Fica rico? É, eu já escutei várias pessoas dizerem, né? Ah, fulano quando bebe, mente. É... Fulano quando bebe, fica rico. Fulano quando bebe, fica... Muda de sexo. Caramba. Eu já escutei isso. Deve ser mó massa, né? É. É assim, é engraçado de ver. Em alguns casos. Eu não gosto daquele caso... Não, eu virei a Anitta. Eu quero é dançar. Eu quero dançar. É, eu não gosto daqueles casos que a pessoa fica agressiva. Perigoso, né? É, perigoso, sim. Agora, se é a pessoa que bebe, sorri... A minha irmã bebe e sorri. Ah, eu gosto de sorrir. Aí eu acho engraçado. É, a gente foi pra um final de semana na Rosa. Agora, né? No São João. Agora no feriado do São João. Ah, eu roei na unha. E a minha amiga... Bonita. E a minha amiga tava lá tomando uma. Aí eu... O esposo dela falou assim... É já que ela começa a sorrir. É na segunda latinha. Aí eu falei... É mesmo, ali é. Não, mas deixa ela sorrir. Ela só faz isso mesmo. Aí eu falei... Então tá bom. Eu falei... Então dê duas latinhas pra ela todo dia, porque sorrir tem que ser todo dia. Sorrir é maravilhoso, gente. Todo dia. Olha só, eu tenho crise de ansiedade. Então tem dias que eu estou assim... Alá feliz da vida. Mas tem dias que eu estou... Sabe? Retraída. Retraída, com medo, ansiosa. E às vezes tá tudo bem, não aconteceu nada. Olha só. É muito chato. Então se ela sorrir... Que bom. Continue, querida. Sorrindo sempre. Sim. Mas não vai virar o cola também. Por favor. Não precisa... Ela sabe... Procure outra coisa. Gente, eu ia falar o nome dela, mas não vou falar... Vou mandar o link e falar assim... Amiga, eu tava falando de você. Você sabe o que é de você. Eu tava na sua casa, final de semana. Então não tem como. É você. Mas assim... E eu vejo isso também. Não é só você, Neide. Hoje, com essa questão de rede social, a gente passa por pessoas postando coisas que não vivem. Uma felicidade que não é vivida. Esses dias eu estava em um ambiente, em um restaurante, e tava todo mundo assim, comendo e tal. Ninguém tava resenhando. Aí uma pessoa falou assim, vamos pra selfie. E todo mundo abriu um sorrisão. E antes eles estavam bem fechados. Então, pra mostrar pra alguém que você tá feliz ou que você sorriu. Eu, assim, quando eu não tô bem, quando eu não tô legal, porque eu também tenho essas fases, esses dias. E eu acho que tá tudo bem ter. Eu não tenho um problema com isso. Nós somos humanos, né? Sabe, você não vai ser feliz o tempo todo. Você não vai ser triste também, todos os dias da sua vida. São oscilações. E é exatamente por isso que quando você vai... Já viu aquele quadrinho lá da UTI, que a gente mede, fica medindo? Por quê? Ele sobe e desce? Sobe e desce. E quando ele fica reto? Morreu. Ah. Então, por isso que a nossa vida tem que ter momentos bons, ruins, não tão bons assim, momentos normais. Eu penso assim. Porque a gente tá vivendo. É verdade. E outra coisa, a gente vive mais momentos bons, graças a Deus. Sim. Ninguém fica chorando 24 horas, a não ser uma pessoa que tá num quadro depressivo gravíssimo, né? Que não é o caso que a gente tá falando aqui. A gente sabe das exceções. A gente sabe das pessoas, né? Tem gente que realmente não consegue de forma nenhuma, já tá num quadro depressivo crônico, né? Então, a gente entende tudo isso. É verdade. Mas, a gente tá falando de pessoas que, digamos assim, tem dias que tá difícil viver. Tem ali uma conta pra pagar, uma coisa que você ficou preocupada, ansiosa. Tem ali um orçamento que você mandou, que você ficou com medo. Eu sinto isso. Eu passo por isso. E agora, quando eu sumo... Gente, vocês já vão saber. Você sabe, né? Tá estudando. Tá fazendo curso. Às vezes, eu tô chateada também. Não quero falar com ninguém. Ah, é? Tá bom também. É. E tá tudo bem. Quando eu dou uma desligada. Como diz o povo. E é sobre isso. E é sobre isso. E é sobre isso. Quando eu não estou bem, eu não vou ficar de papinho. Ah, é todo mundo. Não vou ficar de conversa, sabe? Eu não quero. Eu quero ficar ali reclusa. Lógico, hoje eu consigo ter consciência e me policiar de que eu não posso viver assim muitos dias. Eu me dou o prazer de sofrer ali, de ficar triste um, dois dias, uma semana, não sei. Mas tá bom, aquilo ali não pode perdurar muitos dias. É isso que eu acho que a gente tem que saber equilibrar, sabe? Buscar uma fonte de alegria. Peraí, eu vou... O que que eu sorrio? Ah, é vendo os vídeos da Neide, um exemplo. Então, olha, eu vou lá ver os vídeos da Neide. Como é que eu sorrio? É vendo o vídeo da Jojo Toddynho. Então, eu vou lá no perfil da Jojo Toddynho ver, sabe? Eu sou muito de música. Eu também sou de música. Música é algo que me tira de um estado pro outro, assim, muito rápido. E um estalar de dedos. É, então, assim, quando eu escuto a... A música, ela é impactante, surreal. Quando eu escuto música, mas eu tenho os estados, assim, sabe? Então, por exemplo, tem dia que eu sou mais... É igual eu, o dia que você tá triste, você escuta a música... O dia que você tá feliz, a Xé, um exemplo... Eu acho um estafadão, a Nita, e por aí vai. Entendeu? Eu entendi. Então, eu gosto, assim... Acho que tem muita gente que é assim, né? É, e eu gosto de música. Então, assim, às vezes eu saia com as meninas e elas falavam assim... Ei, você bebeu? Porque eu tava tão feliz, mas elas não entendiam que eu estava feliz de estar em um ambiente que eu queria estar, ouvindo as músicas que eu gostava. E eu não precisava beber pra ser feliz. Não que quem... Tem gente que fala, ah, eu preciso beber uma dosezinha pra se soltar. E tá tudo bem, é sobre isso. É sobre isso. Agora é moda, né? Agora é moda. Então, é sobre isso. Então, não tem nada a ver, assim. Mas... Só pra você entender o tanto que a música me deixa bem. Então, às vezes, quando eu vejo alguém passando por alguma tristeza, algum problema... É... Sei lá. Qualquer coisa, assim, eu falo. Escuta muito. Você é tão boa. Vai lá naquela que você gosta, naquela pessoa, né? Você costuma enviar também? Eu fazia muito isso. Só que quando chegou aquela época que tá todo mundo estressado em WhatsApp, que não vê mais música, que não aguenta uma mensagem de um minuto, que já é um texto, já é uma carta... Então, eu comecei a entender, assim... Ah, será que eu vou ficar perdendo meu tempo com pessoas que não têm tempo? Então, por exemplo, eu sou muito engraçada. Se eu ver um vídeo engraçado, eu quero mandar pra você, pra você sorrir. Eu sei, você me manda. E quando eu vejo que é uma pessoa, assim, que tem algum problema, eu gosto de mandar uma música célica, né? Uma coisa mais gostosa. Sim, sim, uma coisa a mais que vai ali emocionar. Quando é uma pessoa da zoeira, eu mando uma música mesmo da zoeira pra que ela... Ah, essa música aqui e tal. Mas tem umas que não... Eu sou de acordo com a pessoa. Sim, sim, sim. Eu acho legal isso. Uma pessoa séria, eu não vou mandar uma Anitta, que eu sei que ela não vai gostar. Mas não que as pessoas sérias não gostem da Anitta, não é isso. Porque é gosto, né? Então, assim, Anitta já é mais funk, é mais zoeira. E tem gente que não goste, tá tudo bem, é sobre isso. Ah, agora pronto. Meu, agora pronto. Agora pronto. Só tem essa frase no vocabulário dela. Agora deu. Mas é muito bacana mesmo, assim, você ouvir música. Você tentar sair daquele estado que você está de tristeza. Eu, quando eu tô ansiosa, frustiada, porque, como a gente tá falando, todo mundo tem. Todo mundo tem seus períodos. E não é só na TPM, vamos deixar claro que não é só na TPM. Mas eu observo que a minha grava mais. Porque, assim, ai, tem TPM. Eu, eu, não sinto que eu tenho. Tem a Neide, normal, e tem a Neide com TPM. Meu Deus. Quem conhece, sabe. Gente, não, dispensa. Não queira conhecer essa pessoa com TPM. É muito chato isso, gente. É um assunto que é tão tenso. E, às vezes, me incomoda, sabe? Já aconteceu de eu ter que, tá falando aqui no caso de TPM. Se explicar. É, tipo assim, o que ela tem? É chato, é chato. Quem tá com essa cara feia? Por que que ela tá chata? Respostas, assim, muito rápidas e frias. Então, tipo assim, geralmente, quando eu observo que eu tô assim, eu já sei que eu tô com TPM aí. Eu tento me policiar. Pra eu não poder dar nenhuma... Então, por exemplo, você vai brincar comigo. Talvez, assim, fora do ambiente, eu não seja assim. Não é que é... Mas se você conviver muito comigo, por exemplo, de estar todos os dias ali, você vai observar que eu mudo. E eu não vou mentir. Eu mudo totalmente. E, às vezes, chegou o ponto de eu falar assim, ó, gente, desculpa. Não tô legal. TPM, eu não tô legal. Pra que a pessoa não leve para o pessoal. Tipo assim, nossa, me deu essa resposta, né? Então, vamos lá. Sobre respostas, eu, eu sou a rainha do coice, né? Mas, gente, vamos lá. Você acha bonito falar isso? Não, não acho. Quer ser rainha ainda de uma coisa tão feia. Peça desculpa agora. O que que acontece? Falta... Quanto? Pera aí. Para tudo. Não, falta... Nove minutos. É. Eu tô de olho aqui. Olha, deixa eu falar. A rainha do coice. Por quê? Porque, assim... Mas não é, é porque eu sou objetiva. Não, mas eu entendi. Eu tô zoando pra você. E eu, independe de TPM, de dias bons, de dias maus. Por exemplo, se eu estiver procurando uma pessoa pra fazer um plantão pra mim, aqui. Não dá pra eu ficar conversando. Esses dias aconteceu isso. Eu mandei pra uma menina. Falei, olha, você pode fazer aqui um plantão hoje? Aí ela, não, não posso. Eu, ok, obrigada. Pronto. Aí, depois, ela veio me procurar. Você tá chateada comigo? Aconteceu alguma coisa? E eu disse... Aí, eu fui pensar se tinha acontecido alguma coisa, né? Eu disse, não, não aconteceu nada. Aí, lá, é porque você foi tão seca comigo, tão... Você sempre... Eu falei, não. É porque eu precisava resolver minha vida ali naquele momento. Agora, eu também tenho essa... Objetiva. Eu sou muito objetiva também. Por exemplo, eu vou no shopping comprar uma meia. Aí, a pessoa chega lá... Eu não sou daquele povo que vai experimentando tudo, olhando tudo. Eu não sou. Se eu vou comprar uma meia, eu vou lá na seção de meia, compro a meia e volto. Aí, tem a mulher do cartão. Vamos fazer o cartão? Não, moça, muito obrigada. Mas, por favor... Não, moça, muito obrigada. E se ela falar mais uma vez, eu tenho até meia. Eu disse, moça, eu tô indo comprar a meia, dá licença. Sabe? Aí, a pessoa acha que a gente é rude. Eu vi isso numa entrevista coletiva de um técnico de futebol. E ele falou assim, eu não vou responder a sua pergunta. Aí, a pessoa se chateou. Nossa, que cara grosso e tal. Mas, ele falou, não vou responder. Ele não ofendeu. Gente, eu fico impressionada como as pessoas se ofendem por coisa boba, assim. Por exemplo, eu te disse não já algumas vezes. As pessoas se ofendem por a gente dizer não pra elas. Isso também... Tem que dizer não, sabe? Sim, mas, olha só. Eu sou meu... Como é que é o nome que eu falei antes? Mas isso também é porque... Rainha do coisa. Rainha do coisa. Eu acho que é porque as pessoas não estão preparadas. É, mas é porque tá acostumada com gente que finge. Que fala assim, ah, não, eu vou, não sei o quê. Eu já escutei pessoas dizerem assim... Não, se eu não quero, eu não quero. Sabe que a outra pessoa é falsa e fala assim... Ah, mas eu não tô nem aí. Eu já sou ao contrário. Se eu souber que a pessoa é falsa comigo... Acabou. Ou que ela me trata mal, eu, sinceramente, eu não quero nem perto. Eu vou embora sem olhar pra trás. Mas já fui falsa? Já. Quem nunca foi? Já tive que ser falsa pra conviver no meio das cobras. Sim, quem nunca foi? É chato falar isso. É, mas ou eu fazia isso ou aquelas cobras me engoliam. Então, antes dela me morder, eu mordo ela. Verdade. Eita, delicórdia. Entendeu? Mas assim, mas sem deixar isso me afetar. Então, você pode ser falsa no sentido de saber que a pessoa é falsa, mas... Saber lidar, né? Lidar, saber lidar com a situação. Tratar bem, mas tipo assim, opa, você não vai passar daqui. Olha só, eu postei um story ontem, deixa eu te... Você viu o story ontem? Acho que acabou, né? Já tá quase acabando. Acabou. Falta três minutos. Falta cinco minutos. Cinco? Pois é. Olha só, todo mundo erra. Ó, eu postei ontem, você viu? Todo mundo erra. Menos você, né? Alecrim dourado da maturidade. Um monte de gente veio rindo pra mim e tal. Porque eu acho que um momento ou outro você vai errar. E o erro, eu costumo dizer, depois que eu vi uma palestra de um povo aí, o erro é a parte mais bonita da sua história. Como assim, Suzana? Porque a gente tá acostumado a ser perfeito. Você tem que ser perfeito. Por isso que a gente é fingido. É chato isso, né? Se a gente for verdadeiro... Não, as pessoas se afastam quando você é verdadeiro, quando você fala a verdade. Isso, isso. O povo quer a gente fingida. Não quer a verdade com ela, porque ela é muito chata. Exatamente. O povo gosta de gente fingida, que tá ali, ó, mentindo pra você. E isso não é legal. Sabe? Isso não é legal. Então, eu, às vezes, eu sou a rainha do cois, porque se a pessoa falar assim, me dá isso aí. Eu digo, não, não dou, não. Aí a pessoa, meu Deus, nossa, me engula. Mas não é, aí não vou dar. Me engula. Mas não é. E é isso, assim. Eu até mandei um textinho pros colegas, né? Falei, gente, obrigada por me aturar. Vocês são maravilhosos por me aturar. Me aturaram. E, olha, eu acho que eu não briguei com ninguém nesse período, tá vendo? Isso é uma evolução do ser humano. Mas, em alguns momentos, eu falava, eu lembro de um dia que a gente tava vendo alguma coisa e o professor, conhece esse dispositivo? Eu disse, não. Aí o meu colega disse, você não conhece? Tipo assim, como você não conhece? Eu digo, ah, eu sou obrigada a conhecer? Eu respondi na, como fala? No ímpeto, assim. Eu falei, ah, mas eu não conheço, sou obrigada a conhecer. Se eu não conheço, eu vou dizer que eu não conheço. Aí o outro virou, eita patada! Aí eu disse, mas, gente, não dei patada, só disse que eu não sou obrigada a conhecer. Perfeita. Entendeu? E o que que tu acha? Tu é assim também? Eu sou meio... Eu, assim, é igual eu te falei, eu mudei muito a minha personalidade com a maturidade. Porque antes eu aguentava muita coisa, se eu gravo hoje não. Hoje eu tô bem taxativa. Quando eu estou ocupada, eu sou bem séria naquilo que eu tô respondendo. É verdade, eu fico mandando mensagem e você não me responde. Quando eu tô palhaça, eu tô palhaça. Mas eu quero que as pessoas entendam que eu tenho o meu momento extrovertido, que eu tenho um momento sério, que eu tenho um momento com problemas. E que a gente tá rindo, mas a gente não é 24 horas sorriso e 24 horas chorando. Sim. E tem pessoas que não entendem. Às vezes elas veem tanto a gente... Ih! Aham, que acham que todo dia você vai estar assim. E aí, no dia que você tá resolvendo uma coisa, ela fica zangada com tudo. Então, não fique. Não fique. Tente entender o que o outro tá passando pra que você não se... Não sofra tanto. Mas vamos encerrar o programa? É verdade, vamos. Vamos lá. Querida. Deixa eu encerrar com meus beijos? Manda beijo, hein. Manda beijo. Deixa eu mandar beijo. Eu quero mandar beijo, né, pra meus colegas lá. Meus colegas do Bombeiro Civil e do Socorrista. Meus professores queridos. Pra escola que nos recepcionou muito bem. E pra quem mais que eu vou mandar beijo? Eu vou mandar beijo pra uma amiga. Que eu... É, eu conheci uma amiga, né, no curso. E aí, ela é minha amiga. Ela também amou. Eu não sou só coice, tá vendo? Ela também amou. Daniele. Daniele, obrigada por esse processo junto comigo. Você foi minha parceiraça. Quero levar você pra minha vida. Beijo. Agora eu fiquei com senhora. Ela é coração gelada. Ela é capricorniana. Então, capricorniano ama e ama, mas tem o coração da Frozen, né? Ah, tá bom, né? Eu também posso falar muito que eu também sou. É, pois é. Você também é assim. Mas diga. Querida, eu quero que você fale o seu Instagram. Que você fale com as pessoas que seguirem na rede social. Meu Instagram é arrobaSuzana.cuidados. ArrobaSuzana.cuidados. Quer deixar o telefone para a galera que precisar? É, 619-9885-1311. Estamos aí de portas abertas para atender você que precisa aí de cuidado com o idoso, pessoa com deficiência, acompanhamento hospitalar. O que você precisar. Pode ligar aí que a gente atende. Olha, tá vendo? E é sobre isso. E você, amiga? Cadê o beijinho? Estamos falando sobre tudo. Eu quero mandar um grande beijo para todos vocês que estão inscritos na página, para você que acompanha o nosso trabalho, para você que dá risada, para você que gosta e para você que está seguindo junto com a gente. Continue ligadinho no canal do YouTube. É só acessar TV Web Show lá e se inscrever e mandar para os seus amigos, para a sua família. E é isso, se divertir com a gente, porque a intenção aqui é passar a informação de uma forma séria, mas também levar um pouco de unidade, leveza, dar risada, porque esse é o nosso grande intuito. Um grande beijo e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Tchau.